Mais de um mês depois que abriu aquele buracão no meio da BR-153 em Aparecida de Goiânia, a situação continua a mesma. Agora, a concessionária responsável pelo trecho anunciou a construção de uma ponte que não tem nem previsão de ficar pronta. A repórter Silvia Arantes foi buscar mais informações e conta pra gente. Silvia, como é que será essa obra aí? Boa tarde. Boa tarde, Eliara. Nós estamos aqui na BR-153, aqui no quilômetro 508, aqui no córrego Santo Antônio em Aparecida de Goiânia, onde tem a erosão. Aqui no local, Eliara, o que a gente percebe? Apenas uma lona preta e mais à frente ali pó de brita, viu, Eliara? E nenhuma movimentação de trabalhadores, apenas dois carros da concessionária aqui no local. Eliara, e ontem a concessionária responsável, a Triunfo Concebra, anunciou a construção de um viaduto aqui no local. Como vai funcionar, Eliara? Serão três fases desta obra. A primeira será feita desse lado da pista, onde nós estamos aqui, que é Goiânia, sentido Aparecida de Goiânia. A segunda fase será Aparecida de Goiânia, sentido Goiânia. E a terceira fase será a remoção aí da galeria e também do aterro. O Odenir Sanches, diretor-presidente da Triunfo Concebra, Eliara, gravou um vídeo. Vamos ouvir aí ele explicando como vai funcionar as obras. Seria a ponte, mas sem a movimentação, embaixo, com estaca metálica cravada e em cima dessa estaca. Fazer um berço e colocar as vidas em cima e preparar os tratos para passar. Porque o aterro e a galeria estão condenados, não tem como recuperá-los. Então, dessa maneira, a gente restaura o tráfego sem risco para o usuário. Essa seria uma primeira fase. A segunda fase, assim que concluir essa, seria em torno de 45, 60 dias. Faremos uma análise da outra pista, no sentido Aparecida de Goiânia e Goiânia. E faríamos a mesma solução. Uma terceira fase, que aí também ainda depende da época seca, removeríamos aí o aterro e a galeria embaixo das duas pontes. Eliara, enquanto as obras não começam, né? O que a gente percebe aqui na BR-153, já que esse lado da pista onde nós estamos está interditado, do outro lado da pista ali, ficou sentido duplo. Então, quem chega a Goiânia ou quem está saindo. E a movimentação aqui no local, Eliara, é de veículos intensos aqui, caminhões, carros, motos. O fluxo de veículos aqui está intenso. Nós não podemos esquecer aqui também, que nesse mesmo local, Eliara, aconteceu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, um acidente envolvendo um ônibus, um carro da concessionária e também um caminhão, onde seis pessoas perderam a vida aí. Não vamos esperar uma nova tragédia, né, Eliara, para resolver a situação. Então, a gente está por aqui e volta com essas notícias atualizadas para o nosso público. Eu volto com você no estúdio. Boa tarde. Exatamente, Silvia. Até essa ponte ficar pronta vai ter alguns transtornos ainda. A gente espera que sem acidentes, mas quando a ponte ficar pronta vai ficar tudo tranquilo e muito mais seguro. Música 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 Música